E quando a gente entra em quarto de criança é tão bom que não dá nem vontade de sair, aí você fica reparando nos detalhes, né? Aqui na Kids for Baby, por exemplo, eu já cheguei e já comecei a reparar essa almofada aqui com o zip pra você poder lavar, não é? O detalhe do piquê, as balinhas que eles colocaram aqui, ficou uma graça, Jorge? Realmente, ficou muito bonito. Ficou bonito, depois aqui eles fazem tudo. A decoração da parede, se você quiser, a cortina combinando, o kit pro berço, as lembrancinhas, os objetos decorativos, tudo pra você deixar o quadro do seu bebezinho do jeitinho que você tem a expectativa e da forma como o seu bebezinho merece também. Tudo dentro das normas da BNT, no lugar do vidro é acrílico, trava de segurança nas gavetas pra quando o bebê for puxar não cair no pezinho e tem vários padrões aqui, né? Correto, temos imógrima, enfim, laca ou pátina. Você que vai escolher, nós temos algumas opções de preço, vamos comentar, inclusive, você vê que ótimo, bate aqui, se o bebê ficar batendo, não tem problema, porque acrílico não vai machucar a mãozinha, isso que é estar dentro das normas da BNT. Vamos andando, que tem uma opção ótima que eu vou mostrar pra você. Claro que dá pra compor com o armário, o berço, a cama, a cômoda, o sofá que serve de cama pra babá, mas o que eu quero passar a opção é dessa cômoda com trava de segurança ali nas gavetas, ali onde é vidro ou não é vidro, é acrílico, mais o berço que vira minicama. Correto, isso aí em padrão Marfim, seis parcelas de R$159. No padrão Marfim. No padrão Marfim, você pode fazer isso em seis vezes, cartão ou cheque. Tá vendo que beleza? Então venha pra Kids for Baby de segunda a sexta-feira, eles te esperam das 10 da manhã até as 8 da noite, no sábado das 10 até 7, no domingo de meio-dia até as 5. São vários endereços, por exemplo, na Moca você encontra Kids for Baby, Moema, Tatuapé, Alphaville, Pinheiros Alto da Boa Vista e Campinas também. Vamos falar no telefone? Vamos, 66929505. É Kids for Baby, venha conhecer.